Tem alemão, inglês, grego, esperanto. É, importa o que é mesmo, em brasileiro. Ah, tá certo. Hum, que chique, velho. É, bem, o cara quer muita grota, né? O que é que pode fazer? Hum, então, o rei de moinho, de vento, sempre está ligado à tribulação e ataques malignos, como macumba, feitiço, alguma coisa desse tipo. O rei de moinho, de água, está ligado ao humano, pessoas, complões. É, rei de moinho, de terra, aí lascou, velho. Problema com a própria terra, com a existência. Rei de moinho, de vento, é tribulação. Mas sempre tem um espírito no meio, um cão no meio. Vem, marinha, se bem, menino. É. Então, repreenda esse espírito, e essa tribulação, rei de moinho. Rei de moinho de água, luta, envolvendo pessoas, complões. Exato. Rei de moinho de vento, envolvendo espíritos. Rei de moinho de terra, aí não é como um rio de terra, né? É. Trata-se da própria natureza. Tá? Vamos para outro sonho? Bora! Agora...